Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei diferenciar Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tenho medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado Meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem o coração do meu país Meu caminho é novo, mas meu povo não O norte é minha seta, o meu eixo, a minha raiz E quando eu canto cor, e quando eu grito cor Quando eu espalho cor, eu conto a minha história Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei diferenciar